Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma TV Saúde Quanto e lembrando que você já pode se inscrever para o segundo congresso online de doenças crônicas e curas naturais. Vai estar trazendo grandes autoridades aí que eu estarei presencialmente via online entrevistando como o doutor Lair Ribeiro, doutor Dícaro Alves, a Elba Autone que trabalha com biomagnetismo, o Leonardo de Paiva, doutor Marco Marcondes, que é um grande especialista aí em processo de cura quântica, doutora Rosângela Arne, doutora Tatiana Gebrael, Bruno Gimenez, André Lima, ou seja, uma constelação de pessoas com conhecimentos transformadores exatamente para possibilitar a você saber como se curar de doenças crônicas caso você tenha algum tipo de doença e sobretudo saber como se prevenir, como ter um estilo de vida saudável de forma que você fique longe das doenças. E quando adoecer, saiba como se curar de forma natural, de forma saudável, sem agredir o seu corpo. Bom, vamos para a pergunta de hoje que é muito significativa. Boa noite, professor Wallace. Acompanho suas sacadas quânticas no Face, curto muito, tenho acrescentado muitas coisas positivas para mim. Hoje me sinto desconsolada. Perdi minha mãe, meu exemplo, mas não queria perdê-la de vez. Há uma relação entre física quântica e mediunidade? Me sinto um pouco perdida. O pensamento positivo pode ajudar a mantê-la junto a mim de alguma forma? Faz uma semana que tal fato ocorreu. Já sonhei com ela duas vezes. Isso é bom? Bom, quando puder e se puder, dê um retorno. Ela mandou esse e-mail para mim e eu, de qualquer forma, deixo aqui a minha gratidão. E quando ela mandou esse e-mail, eu disse, olha, faz o seguinte, eu vou responder essa sua pergunta na TV Saúde Quântica, porque eu achei uma pergunta bastante significativa e essa coisa da morte no mundo ocidental permeia muito, traz muito sofrimento para as pessoas, né? Há o que é extremamente natural e, claro, que tem um luto natural que a gente sofre. Eu já perdi meus pais, por exemplo, sei o quanto é difícil, né? Mas é importante também que a gente procure criar o melhor ambiente possível, porque entendendo que tudo é energia, né? E que energia não se perde, energia se transforma. Então, a partir dos princípios da física quântica, a vida realmente é eterna, né? Ou seja, o ser, todo o ser humano, nós temos um momento de chegada aqui nesse planeta e temos um momento de partida que ninguém sabe quando é que vai ser, né? Isso é incerto para todo mundo, mas nós sabemos que vamos partir, que é a única certeza que nós temos. Então, lidar com a morte de uma forma natural é o melhor caminho para que a gente diminua esse sofrimento e que a gente possa entender que nós nos manteremos conectados com as pessoas que nós amamos, com as pessoas que nós interagimos durante a nossa vida do ponto de vista energético, tá? Porque, na verdade, a física quântica está mostrando que nós estamos emitindo padrões informacionais, padrões eletromagnéticos a partir dos nossos pensamentos aliados aos nossos sentimentos, tá? E uma pessoa, quando morre, ela, na verdade, está numa outra dimensão, né? Numa dimensão imaterial, mas o nível, né? Ou seja, mas aquela frequência, aquela qualidade informacional do que ela viveu, isso se preserva, né? Isso, eu recomendo que você dê uma olhada no livro A Física da Alma, do Dr. Amit Goswami, que ele mostra como, o que ele chama de mônada quântica, né? Que é exatamente, no nível mental, no nível emocional, no nível espiritual, isso se propaga, tá? São as propensões, né? Quando a pessoa nasce, ela já nasce com as propensões, que é exatamente, que está associada a essa mônada quântica. Então, o que nós recomendamos é que você procure se conectar à sua mãe de forma amorosa, você procure enviar para ela o sentimento de gratidão. Agora, manter-se no nível do apego é como se você estivesse gerando uma relação de sofrimento. Toda relação que gera o apego, entendeu? Ou a tristeza, ou a preocupação, isso termina gerando dor, né? Então, o que a gente orienta é que você entenda que sua mãe não está no nível físico, mas ela está por aí. Ela está por aí, no nível imaterial, ela está por aí, você pode se conectar quando quiser a ela, mas se conecta, não conectar-se no nível da preocupação, que eu entendo que é natural, esse luto mais... Na medida que você vai compreendendo que sua mãe está por aí, você pode se conectar a ela no amor que tinha, que tem por ela, na verdade, não acabou, não vai acabar. Você pode manter essa conexão amorosa sem o apego, porque o apego gera o sofrimento. Imagina uma pessoa que está partindo, né? Que está partindo e você está ali arrastando ela pelo braço o tempo todo. Não, mas fica aqui, mas fica aqui, mas fica aqui. Mas a pessoa dizendo, mas eu preciso partir. Mas fica aqui, mas fica aqui. Então você vai gerar a pessoa mesmo partindo, mas ela está partindo com o coração partido, entendeu? Então entenda. Vamos trabalhar como os tibetanos fazem com a morte de uma forma natural. Ou seja, entendendo que exatamente é um processo de transição para uma outra dimensão, sempre na perspectiva da evolução, na perspectiva de evoluir. Você, pessoa que vai estar numa perspectiva de evoluir, numa outra dimensão, e você que fica e está também na perspectiva de evoluir. Por isso que quanto menos o apego, né? A vibração de sofrimento, você está proporcionando o ambiente ideal para que a pessoa que vai evolua, a pessoa que fica também evolua da mesma forma. E, quanticamente, na média de unidade nada mais é do que essa conexão a nível da frequência. A nível da frequência, né? Então quando a gente se conecta no nível da frequência, a gente pode acessar outras dimensões da existência, a gente pode ter comunicações à distância, isso hoje a ciência vem comprovando, entendeu? E é tudo isso muito natural. O que era chamado de sobrenatural hoje, a física quântica está mostrando que, na verdade, é o nosso potencial humano. Algumas pessoas já nascem com essas tendências mediúnicas e outras desenvolvem. De uma forma ou de outra, todo mundo tem essa capacidade. Quanto mais nós lidamos com essa nossa potencialidade de forma natural, nós podemos exercê-la de uma forma saudável e nos conectar com as outras dimensões da existência, de forma amorosa, de forma saudável e sempre nessa perspectiva de evoluir. Quem parte, evolui. Quem fica, precisa evoluir também. E a vibração do amor e da gratidão é a melhor vibração para a gente garantir esse estado. Ok? Então espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa aí a sua curtida, deixa o seu comentário. Se tiver alguma pergunta, quem está nos ouvindo, faz aí a pergunta. Quem sabe, na próxima TV Saúde Quantum, eu estou aqui comentando para você. Tá bom? E lembra-se de se inscrever no segundo congresso online de doenças crônicas e curas naturais, que estará trazendo aí conteúdos de muita valia para você que está buscando se livrar de problemas de saúde e se prevenir de forma natural. Grande abraço e até a próxima segunda-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.